Pensei que ia perder minha filha, pensei que ia perder minha esposa, pensei que ia perder minha família. Grávida de 7 meses, Vitória Lopes Pena, de 19 anos, levou um tiro no pulmão. Ela está internada neste hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio. Apesar dos ferimentos, mãe e bebê não correm risco de morrer. E a gente aprende que a família é intocável, né, cara? E, pô, eu me senti e tô me sentindo muito mal, cara, até agora. A mulher foi baleada no domingo à noite, quando participava do próprio chá de revelação do sexo da criança. De acordo com o marido de Vitória, como a luz havia acabado, parentes e amigos foram para a rua, onde continuaram a comemoração. O policial militar, identificado como Alexandre, se incomodou com a música que o grupo escutava. E abriu fogo em direção à caixa de som. Um dos disparos atingiu a grávida. De repente, ele veio do bar, foi em casa, voltou, cinco minutos depois, eu escutei os tiros e fui na direção da minha esposa, quando eu vi ela caída. Quando eu cheguei lá, a madrinha da minha filha foi e falou, pô, acertou ela, acertou ela, mas acertou aonde? Quando ela tirou a mão assim, pô, aqui assim, cara. Pô, fiquei desesperado. Completamente desesperado. Outras quatro pessoas também ficaram feridas. O PM foi conduzido para a delegacia numa viatura da polícia. O policial militar não ficou preso e está em casa com escolta da própria PM. Eu vejo como uma injustiça. Injustiça, cara. Porque se fosse no meu caso, se fosse no nosso caso, se ele tivesse uma arma, se ele atirasse a eixo assim, estaria aonde agora? Me explica. Já a Vitória vai ter que passar por um parto induzido e depois por uma cirurgia para retirada da bala, que ficou alojada no pulmão. Para fazer a cirurgia para retirar a bala, que ficou alojada, com um centímetro do coração, tem que retirar a minha filha. Eu estou com o coração na mão, cara. Eu estou dois dias sem comer, sem beber, sem dormir direito. Só quero o melhor para a minha família. Só isso. Só a justiça que eu quero, mais nada.